E aí rapaziada, quem tá na voz aqui é o MCWJ, PDSP, tá ligado? E aí, só passar pra vocês aí, que a partir de hoje nós estamos adriando o novo MCWP Tá vindo com o mais pesado, a mafia do MCWP e a nós, manda a mão papai E se for preciso sumar por um tempo, dê prioridade ao seu crescimento Valores vivos, menor da quebrada, porque já fomos pobre e rebelento Hoje eu canto e vivo no punk, tudo na vida vai dar sua conquista Siga em frente, sem olhar pra trás, tenha orgulho da sua correria E eles disseram que eu não ia chegar, essa foi pra quem desacreditou Passei do lado, cantando de giro, com o robô que Deus abençoou Vamos que hoje é marcha na boneca, sem cap, sem vaca, cortando as vielas Dois escape fazendo um fumaço, puxando pro alto e cruzando as pernas O que na quebra foi grau de magrela, hoje em dia é cavalo de troia E eles disseram que foi minha sorte, os olhos gordos sempre se incomodam Obrigado, puxa, puxa Mas hoje o mundão girou, e Deus nos abençoou E hoje nós só quer progresso Oi, tamo junto, minha parceira, digo tudo que eu vou te falar Tu me promete que um dia, nunca irá me abandonar Nós se conhece, não é de hoje Isso faz maior tempão Para os tentou derrubar Mas nós é forte na união Desse jeito, o povo te compartilha É a nossa filha, respeita 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 Pou 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 Pou